Na loja Kouros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Kouros Calçados para toda a família. Estamos aqui no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, para conversar com o pessoal da APAI. Conversar aqui com a Dani. Porque a partir de hoje começam as celebrações do Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. Então, pessoal, vocês podem ver, já estão fazendo uma atividade. A atividade tem mateada, tem capoeira, mas tem mais atividade durante o restante do dia. Explica um pouquinho para o pessoal de casa, Dani. Bom dia. Tudo bem. Então, hoje, né, a gente abre os trabalhos para a Semana da Conscientização da Síndrome de Down. É um movimento internacional, tá? E daí a gente faz esse convite para a comunidade. A APAI veio aqui fazer a primeira mateada com roda de capoeira. Então, podem vir, assistir, participar. Tem bastante mate para todo mundo. Nós temos na APAI oito alunos que têm Síndrome de Down. E temos mais ou menos três ou quatro incluídos na rede regular que conseguiram, né? Vocês sabem que é uma doença genética que, no cromossomo 21, ele causa alguns atrasos intelectuais e do desenvolvimento. Então, é preciso de muito estímulo. É preciso identificar desde cedo, né, os pais poderem estimular para a criança ter um desenvolvimento, né, evoluir e conseguir se desenvolver bem. Então, é isso. Estamos convidando vocês. Até que horas vão ficar de tarde aqui? Nós vamos começar das duas até umas quatro. Às quatro. Isso. Hoje, então, o dia é todo para eles. Então, a gente faz o convite. Então, é só chegar. O pessoal já está todo reunido aqui. Já estão em atividades, fazendo a mateada, fazendo a capoeira. A gente convida vocês a vir comemorar isso com eles aqui também.